Do deputado Ronaldo Nogueira, segue-se o deputado Altineu Cortes e depois a nova deputada Leandro. Senhor Presidente, eu quero registrar nessa tribuna o meu profundo pesar pelo falecimento do presidente do PTB do município de Panambi, lá no estado do Rio Grande do Sul, que ocorreu no último dia 24 de abril. O senhor Adalécio Gomes Moreira foi secretário municipal de administração, secretário municipal da saúde daquele município, teve uma vida de intensa atividade social e por isso é importantíssimo ficar registrado aqui os nossos sentimentos pelo falecimento do senhor Adalécio.